e no vídeo de hoje eu vou trazer para você duas plataformas a primeira delas é lançamento galera é uma plataforma russa essa primeira e ela acabou de chegar no Brasil a única função dessa plataforma é vender espaço publicitário e ela faz o que ela contrata pessoas sem vínculo empregatício para poder realizar as tarefas dentro dessa plataforma o que que essa plataforma faz ela vende espaço publicitário ela vende cliques ela vende visualizações e outras palavras ela faz com que grandes essas marcas sejam enxergadas por um grande número de pessoas e ela usa nós para poder executar essas missões então eu vou te apresentar na sequência uma segunda plataforma com prova de pagamento que essa segunda plataforma eu tenho prova de pagamento inclusive você pode ter no mínimo quatro fontes de renda extra nessa segunda plataforma resumindo as duas plataformas que eu vou te apresentar ambas são de renda extra e uma vai complementar a outra e se você tem a mentalidade empreendedora de pegar a renda extra dessas duas plataformas e também de outras plataformas e aplicativos que eu apresento aqui no canal certamente você vai ganhar muito mais do que renda extra isso vai depender de quão comprometido você está com o seu resultado então faz o seguinte presta muita atenção na explicação e agora vem comigo para minha tela Olá seja muito bem-vindo ao canal Vinícius Vieira aqui e objetivo desse canal vai te ajudar a ganhar renda extra e também te ajudar a ter uma profissão quer seja física quer seja no digital que a nossa especialidade então presta muita atenção confere primeiro aqui embaixo se você já tá inscrito no canal deixa o teu like se no final desse vídeo não fizer sentido você vai lá e deixa o dislike não tem problema algum agora vem para minha tela que eu vou te dar detalhes dessa plataforma então como eu havia prometido para você é uma plataforma que vende espaço publicitário ou seja grandes marcas grandes youtubers ou grandes influenciadores digitais quando eles estão no auge antes de estar no auge eles compram publicidade em outras palavras eles vêm aqui cadastra na plataforma investe algum dinheiro aqui e aí a plataforma usa eu e você como usuário para executar as missões então grandes youtuber eles compram tráfego por assim dizer nessa plataforma lembrando que a plataforma é russa tá galera essa plataforma é russa e você precisa atualizar por exemplo traduzir se você tiver pelo pc se tiver pelo celular ele fica no canto superior direito e aqui é o seguinte porque que os clientes nos escolhe aqui tem alguns motivos de os clientes escolherem essa plataforma não faz sentido ler porque tu tem acesso a tudo isso e aqueles faz o seguinte as grandes marcas eles adicionam anúncios eles recarregam o saldo na plataforma e eles vão obter o tráfego e aqui onde entra eu e você aqui é os anunciantes até o segundo passo e aqui para obter o tráfego ele depende de mim e depende de você para clicar para visualizar vídeos e assim sucessivamente só para ter uma ideia na plataforma atualmente tem mais de 6183 milhões 804 mil 345 visualizações em vídeos transições 39 milhões 113 1510 transições usuários 712 1577 usuários ativos na plataforma e a plataforma está ativa galera desde 2018 só para você ter uma ideia aqui tem mais informações não faz sentido eu ficar lendo tudo para esse vídeo não ficar longo desnecessariamente aqui tu faz o seguinte eu vamos registrar uma conta tá você vai clicar aqui em registro no canto superior direito nós vamos fazer um cadastro passo a passo você tá vendo que ela é russa você vem aqui ó traduz para o português para que fique mais fácil talvez você não domine o russo né traduzimos ó crie o usuário eu por exemplo vou criar vini 01 prontinho preenche os dados eu coloquei o usuário a um e-mail uma senha repetir ela que marca o que eu não sou um robô e eu vou clicar em registro e ele disse para mim aqui que aqui ó pedido de registro aceito aí ele enviou o e-mail para nós confirmarmos se realmente somos uma pessoa real tá vendo aqui ó o nome da plataforma é esse aqui é o tese feste vou clicar aqui confirmar que eu sou de fato a pessoa que fez o cadastro eu clico nesse link galera que você está vendo aqui ó clico ali para confirmar que de fato eu sou uma pessoa muito bem parabéns você registrou com sucesso continua o trabalho vamos lá logar na plataforma e pronto galera olha aqui ó esse é um layout da plataforma tá lembrando que é uma plataforma russa se você observar aqui no canto superior nesse exato momento tem mais de 5.035 pessoas conectadas aqui você pode baixar a instalação também galera da extensão da plataforma para tu não precisar ficar navegando pelo site mas caso você queira também não é obrigado você baixar a extensão tá bom aqui você tem por exemplo as publicidades que está ao teu alcance só para tu ter uma ideia aqui você vai ver como você vai completar as missões aqui é caso você queira né comprar publicidade para plataforma nessa opção completar é caso você queira você não é obrigado a investir quem é obrigado a investir são os contratantes nós apenas somos usuários aqui na opção de retirada você vai ver as opções de pagamento a paine é uma das melhores depois da da Paypal tá galera essas outras é que eu não conheço mas é umas plataformas que cuida do pagamento dessa plataforma mas a mais fácil aqui fora do PayPal é essa daqui que ela paga tá o ganhos aqui na opção na lateral esquerda você tem a opção de 5 de ganhos como que você vai ganhar leia essas informações para você tá a par de tudo que você vai ganhar olha aqui ó só para você ter uma ideia 5 segundos é 15 rubus tá é a moeda russa rubus é rubi não sei que em segundos 30 segundos eles falam aqui quais são os valores que você vai ganhar você ganha do primeiro ao quinto nível as tarefas aqui aqui na tarefa você tem a opção por exemplo de ganhar 38 centavos de rubu que a moeda russa por ganha até 1500 rubus por dia na transcrição transcrição para quem não sabe galera é aquela opção Zinho aqui que aparece eu vou te mostrar agora por exemplo eu estou nesse vídeo meu aqui se você observar aqui ó nesses três pontinhos ele mostra que a transcrição ele vai abrir na lateral aqui para mim a transcrição desse vídeo ou seja tudo que eu falei nesse vídeo ele aparece aqui no tempo exato tá vendo aqui ó isso é transcrição tá vendo aqui isso é transcrição tá e a plataforma paga para você fazer exatamente isso tá Vinícius mais ganha dinheiro a plataforma tá dizendo aqui que te paga na moeda dela russa tá outra forma de você ganhar dinheiro aqui galera é na opção da referência você pode indicar pessoas e tudo que essa galera ganhar dentro da plataforma você tem direito a plataforma vai te bonificar por você ter feito isso mas você pode contratar anunciantes e você pode contratar usuários como nós que a nossa função porque que nós poderemos contrato aos dois porque se você contrata anunciante você vai ganhar comissão referente a essa galera e olha aqui ó recompensa é de cinco por cento galera de tudo o que a galera investir na plataforma tá bom é aí que você tem a opção de ajuda notícias definições do teu cadastro e assim por diante a opção de retirada eu já te mostrei aí você vai ter que criar uma conta na página nessa plataforma aqui para tu poder receber a grana que você ganhar aqui mas lembrando cara é plataforma de renda extra tá bom eu vou te apresentar uma segunda agora inclusive eu já vou te começar mostrando prova de pagamento dela e vou realizar um saque com você ao vivo nesse vídeo mas antes eu preciso te dar esse recado importante dá uma olhadinha aqui nessa quantidade de fixe que eu acabei de receber somente nesse mês de junho e julho olha isso aqui galera sem por cento recebido no piloto automático esses resultados aqui é fruto de um único método que eu uso para ganhar em média 300 a 500 reais todos os dias no piloto automático usando 100% o meu celular conectado à internet o mais legal de tudo é que eu não preciso vender nada não preciso seguir pessoas não preciso indicar ninguém eu simplesmente configurei uma ferramenta no meu celular e que me possibilita ganhar de fato dinheiro no piloto automático quer saber mais faz o seguinte clique em saiba mais ou aqui no link abaixo e assista o vídeo que eu deixei disponível para você do meu amigo Samuel só que eu tenho que deixar muito claro para você as vagas estão praticamente esgotadas então assista a vídeo aula lá você vai ver mais provas de pagamento e vai ver o exato processo do que tu precisa fazer para ganhar dinheiro no piloto automático usando o teu celular cara essa ferramenta é febre nos Estados Unidos e acabou de chegar no Brasil então oportunidades só batem uma vez na porta clica em saiba mais se você observar aqui ó a plataforma que eu vou te apresentar é a rede U tá eu estou aqui nesse exato momento na minha conta PayPal um e quarenta dólar 1 e 86 dólar olha aqui ó um e 24 dólar um e 16 dólares 6 e 80 dólares somando tudo isso aqui deu exatamente 12 dólares ponto 46 na cotação do dólar que tá cinco reais e seis deu exatamente 63 reais e 80 centavos e eu vou realizar um saque com você agora na sequência eu já te mostro como que você vai ganhar dinheiro usando a rede U então presta muita atenção lá em cima eu tenho um dólar ponto 575 centros de dólar tá bom aqui nessa nessa página aqui galera eu cadastro a minha conta PayPal já está cadastrada na tua vai ter em branco que coloca o teu e-mail PayPal caso tu não tem uma conta PayPal pode ficar de boa tem um vídeo aqui na descrição segundo ou terceiro aonde eu ensino você a criar uma conta PayPal do absoluto zero inclusive nesse vídeo está atualizado ou mostrando como que você saca através do pics da tua conta PayPal a vantagem da conta PayPal é que tu recebe qualquer moeda estrangeira concentra no bem pau do PayPal você saca para o Brasil então aqui eu tenho um dólar ponto 58 e eu vou clicar em solicitar esse saco galera agora ele disse para mim aqui ao pagamento solicitado com sucesso vamos verificar aqui histórico se realmente foi solicitado e se você observar aqui ele vai chegar para mim um dólar 0.55 mas lembra das outras provas de pagamento que eu acabei de te mostrar está aqui no relatório de saque 1 e 40 186 1 e 24 1 16 680 pagamentos concluído 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 pagamento concluído e o último e agora pagamento solicitado muito provavelmente chega no mesmo dia detalhe se você vai se cadastrar pela primeira vez na rede o o primeiro pagamento quando você solicita demora em média 24 horas é o que demorou para mim a partir do segundo eu recebi no mesmo dia tá bom você deve aproveitar curioso então para saber como ganhar nesse aplicativo vou te mostrar quatro fontes de renda e depois eu vou te mostrar a quinta fonte de renda nesta única plataforma aqui engane você vai fazer o seguinte você vai ter oportunidade de ganhar vendo anúncio tarefas pesquisas e vídeos em anúncios é muito simples a grande vantagem da rede o é que quanto mais anúncios você clica mais dinheiro tu ganha porque porque aparece mais anúncio só para mim é uma quantidade de anúncios de cinco centavos de dólar que está aparecendo agora então o que que eu vou fazer o tempo fazer somente isso aqui ó cliquei aqui no canto superior direito aparece cinco segundos é o cronômetro que para mim poder colocar no bolso essa grana pronto eu já posso fechar já coloquei os cinco centavos vou clicar novamente olha lá vai aparecer novamente e se o cronômetro não rodar você clica na tela olha ali ó tá vendo ali cinco segundos tá rodando terminou cinco segundos você pode clicar em outro anúncio pronto cliquei em outro anúncio e olha aí galera e assim por diante é assim que tu vai ganhar dinheiro clicando simples agora eu vou te mostrar outra forma de ganho na plataforma de renda isso vou que engane vou em tarefa aqui em tarefas tem essas empresas duas duas quatro seis sete empresas patrocinadoras colocam essas tarefas à disposição você vai clicar nesse botão verde de cada uma delas para executar por exemplo essa hbo ela tá colocando aqui cinco mil e quatrocentas moedas essa outra quatro mil e quinhentas santander é um patrocinador 1800 atacadão santander novamente olha aqui ó a lingster carrefour Amazon Burger King entre outras grandes marcas Amazon novamente casas Bahia Uber e assim por diante você vai clicar realiza a tarefa e você obtém isso em troca de dinheiro e vai contabilizar aqui para você a outra opção de ganho é essa aqui ó pesquisas é a única uma das únicas plataformas que eu já apresentei aqui que de fato estão pagando as pesquisas Olha que interessante aqui nós temos três patrocinadores de pesquisa esse primeiro aqui ele tá pagando um e 44 dólares por cada pesquisa no qual na cotação do dólar atual um e 44 da 7 e 29 por pesquisa então para você ter uma ideia do que realmente compensa é renda extra tá mas é sete reais e vinte e nove centavos na cotação do dólar por essa pesquisa mas tem outras olha aqui outras pesquisas remuneradas sabe o que é o macete disso aqui e quanto mais específico e melhor para responder essa pesquisa vai aparecer com pesquisas com remuneração maiores com valores maiores a serem pagos a você a outra forma de ganho é assistindo o vídeo e aqui é o seguinte você escolhe qual é o tema o contexto em outras palavras dos vídeos que você quer assistir quer música você clica em música e e aqui é o seguinte a música vai ser um vídeo nesse vídeo vai ter anúncios na medida que tu assiste e esses anúncios são veiculados a plataforma é de o está ganhando o Google está ganhando e nós que somos usuários estamos ganhando são plataformas de renda extra como eu já afirmei para você tá bom o mais legal é que quando tu rola aqui para poder ver outras coisas no site ele vai aparecer um vídeo aqui rodando para você tá isso tudo aqui são vídeos patrocinados na lateral direita são vídeos que vai que o que você vai ganhar por assistir tá bom não faz sentido eu mostrar tudo que é muito simples é só você clicar aí você escolhe qual é o estilo de vídeo que você gosta é jogos se é piadas se é filmes se é comida se a celebridade se é viral se é estilo de vida se é conversas e assim por diante eu vou te mostrar agora uma quinta fonte de renda somente na rede o prometi quatro mas eu vou te mostrar uma quinta é a que eu mais gosto para poder ganhar dinheiro qualquer plataforma de ganhar dinheiro vou clicar aqui em meus seguidores só para você ter uma ideia da galera que eu já cadastrei isso aqui vai ser o teu link de convite que se encontra aqui ó tu ganha 25 por cento de tudo que a galera visualizar dentro da plataforma a plataforma te dá uma bonificação você ganha 10 por cento se a galera comprar algo através desse site não é obrigado a comprar e aqui vai aparecer a quantidade de pessoas que foi cadastrada por esse meu link consequentemente aqui na lateral mostra os centavos de dólares que eu ganhei por essa galera para realizar missões dentro da plataforma entendeu isso aqui é um extra além das missões que eu realizo como usuário então essa é a vantagem pode ver que são centavos mesmo de dólares porém é na quantidade que eu ganho não posso me concentrar somente nos centavinhos preciso me concentrar na quantidade de pessoas que eu cadastro quanto mais eu cadastrar mais dinheiro eu ganho agora para você que chegou até aqui você tem que ser uma pessoa diferenciada se você chegou até aqui é porque você é um inscrito fiel aqui do canal e eu tenho que te mostrar isso aqui cara eu estou na sexta Live ao vivo que são uma verdadeira aula onde eu mostro como um cara como eu iniciante saiu do zero e faturou 90.167.49 reais e o mais legal sem investir nenhum centavo Então se você quiser saber como eu trabalho na internet detalhado como se eu tivesse do teu lado pegado na tua mão explicado você vem comigo vem aqui nessa Live clica no link ativa o lembrete o link dessa Live vai estar na descrição desse vídeo também e essa Live vai acontecer exatamente no dia 28 de agosto às 19 horas horário de Brasília nesse próximo domingo 28 de agosto Então eu conto com a sua participação porque se você quiser de fato ganhar dinheiro além de renda extra viver 100% da internet você precisa estar comigo ao vivo nessa Live 100% gratuito a e detalhe todas as outras cinco lives já ficaram gravadas aqui para você eu vou te mostrar aqui ó a Live um dois três e quatro e cinco nós vamos para a sexta Live a Live um é exatamente essa daqui que você está vendo aqui essa daqui é a Live um depois a Live 2 a Live 3 a Live 4 e a Live 5 é a Live 6 melhor dizendo vai ser transmitida nesse domingo para você fechou então se inscreve no canal ativa o sino para que o YouTube possa te notificar os próximos vídeos e as próximas lives ao vivo aqui no canal forte abraço e eu te vejo do outro lado